Boa tarde a todos, estamos aqui fazendo o treino municipal, o Mirato Correio de Estádio. Vamos falar aqui, Rafael, funcionário municipal, trabalho da educação. O que você está achando, Rafael, do campeonato de ter mais na Vila das Farias? Boa tarde a todos da TV NASA. Eu estou achando o campeonato muito bom, como passados. Passados, o resultado de hoje comprou o passado, e do passado realmente era um descaso no campeonato. O Estado de Parabéns, a rota torcida, a organização, e isso aí. Vamos juntos, que a gente vai continuar aí na Labuta para poder fazer melhoras a ida. O William do Bode Assado também tem uma arma a declarar. O nosso pequeno empresário, o William do Bode Assado, filho do Bode Assado, ele vai falar alguma coisa aqui, entendeu? O Bode Assado não, o melhor restaurante, um dos melhores da região. O Bode Assado, que vai na Paraníba. O William, o que está no resultado da chama, o nosso intervalo na Vila das Farias? Mas é o primeiro dia que eu venho aqui, e está top, lindo demais, lindo demais. Vou parabenizar aí a Prefeitura de Nazaré, os integrantes que ajudou a fazer essa festa linda. que está top, 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 você pode vir com sua família, tudo organizado, é um evento para a população de Nazaré vim trabalhar. O который está na Vila, o cara de todo mundo, está linda, linda, linda demais. Muito obrigado. Vamos chamar agora aqui, o Pio da Vila, da Ilha das Cobra, torcedor da Ilha das Cobra. Hoje está sendo aqui, é costume da Ilha das Cobra. Pio, você está aqui, um abraço à Valiera, Ilha das Cobra, estamos juntos. Pio, o que é que você está achando do campeonato do time da Ilha das Cobra? Vai chegar a final e vai ser campeão ou não? Temos tudo pra poder chegar a final, né? A elenca e o gol. Eu sou todos agora, estou com 1x0, mas eu tiro a gente da classificação. E a Bio Antena. Se vocês colocassem a Bio Antena, Skybox, vai assistir todos os jogos e o intervalo de Nazaré. Valeu, estamos aí, TV Nasa, aqui é o do Jeg, estamos aí, entendeu? Olha, Tony Pedreiro, vai lá para lá também. Tony Pedreiro, estamos aqui na área, entendeu? Bajero, um abraço, estamos aí, TV Nasa, aqui é o do Jeg. Tony Pedreiro, e aí, como é que você está? Tony, 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 Tony! Tony Pedreiro, estamos aí, e aí? Mãe, vou ter que dizer, aqui é maravilhoso. O que aconteceu, sim, vocês estão aqui, a gente tem que tentar com a minha vida. Sempre, é muito lindo, é muita gente, é muita pessoa, é maravilhoso. É gostoso demais, é muito bonito, muitas mulheres bonitas, muito, muito, muito bonito. É muito maravilhoso, a gente tem que sair, é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Você vê Nasa, aqui é o do Jeg, quem chegou aqui para a gente aqui, olha, Júnior, subiu no nosso ex-prefeito, só vereador, ex-presidente da Câmara, ex-vereador da Câmara de muitos países da tarefa. Júnior, Figueiredo, estamos aqui, trouxe muitas coisas para o santo da cara, a misericórdia, hoje está de parabéns. E o nosso presidente Júnior, o que você traz a dele, falando das varinhas. Fale para a TV Nasa, aqui. Grande TV Nasa, aqui, o Josué, você é seu filho, irmão. Eu acho que nós estamos agora aqui no estádio, né, vamos falar de futebol. Futebol é uma coisa que o Nazareno adora, esporte é saúde, é lazer, é muito bom. Então eu vim prestigiar hoje aqui o futebol de Nazaré e eu fiquei surpreso de tanta gente, eu nunca vi um negócio desse, eu acho que o povo de Nazaré adora o futebol e o futebol tem que ser prestigiado. Então eu não poderia deixar de vir hoje aqui nesse grande jogo, né, jogo aqui da Ilha das Cotras contra o Camamu. Não, Camamu, exatamente. Cortou-me, cortou-me. Cortou-me, cortou-me. Então está de parabéns, está de parabéns a todos que fazem esse futebol de sucesso em Nazaré. E eu sempre ajudei e vou continuar ajudando. E a minha vida é Nazaré, Nazaré querido, exatamente. O pobre meu tio deixou o legado em minha mão e a responsabilidade é maior ainda agora de ajudar o povo e melhorar o desenvolvimento de Nazaré. Estamos juntos aí e podem contar comigo. E eu estou sempre ajudando o povo, sempre, independente de qualquer coisa. O Júlio está aí. Um abraço, atender nada. Nazaré. Que eu, que eu, que eu é o cara, eu sempre digo que que eu é aquele que faz a diferença na parte de jornalismo da nossa querida Nazaré. Que eu, continue assim mostrando. Eu acho que o povo precisa saber de tudo que está acontecendo na nossa cidade. Você é um comunicador, um comunicador exemplar da nossa querida Nazaré. E você, Josué? Você é o Nazaré, que mora em meu coração. Você sabe da nossa amizade. Uma amizade de mais de 30 anos. Você pequeno. E vem estar junto aí. Nazaré é a cidade, é minha cidade querida, meu coração. Estamos juntos aí. E eu estou ajudando a Santa Casa, ajuda a gente. Eu ajudo a todos. Dependendo de mim, eu estou junto aí. Um abraço. E o Deus aí. O estádio está lindo. Eu nunca vi o estádio tão lindo. Vamos valorizar. Vou trazer o governador aqui, Luiz Costa, para ele ajudar esse estádio aqui. Porque o povo Nazaré ama futebol. Não é à toa que nós temos um pinta campeão, não é, pinta? Então, Nazaré ama futebol. Eu amo Nazaré, amo futebol também. Um grande abraço. Seguindo com Deus. Tem bem nada o que está me estando. Hoje, presidente da cana. Nós somos o Jorge Guerreiro. Nós somos o Jorge Clóberos. Estamos aí. Tem bem nada aqui. Eu do Jégui. Estamos juntos. Netinho, a meia linha. É show. Beleza? Boas tardes para todos. Vamos dar continuidade ao jogo. Está rolando. É... Curtou a meia das rodas. Estamos aí. Deveja o melhor da cidade. Nazaré das Farias. Um abraço. Obrigado. Um abraço.